Olha, eu quero mostrar pra vocês agora e falar sobre as obras, né? Falar sobre as obras que acontecem na 020, na terceira faixa da rodovia 020. O governo já iniciou a primeira etapa da obra de alargamento da rodovia e conta com um investimento de 24 milhões de reais. Ao todo, serão 50 quilômetros de faixas ampliadas. Mas nessa primeira fase, preste atenção, estão sendo feitos oito quilômetros no sentido Sobradinho-Planaltina e cinco quilômetros no sentido contrário. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, DR, que é o responsável pela obra, a terceira faixa deve aumentar aí a fluidez do trânsito. Diariamente, 80 mil motoristas passam pelo local que liga Sobradinho, Sobradinho 2, Planaltina-Arapuanga, Planaltina de Goiás e Formosa ao plano piloto. Então a gente está acompanhando de perto, vamos repercutir muito, claro, aqui no nosso Balanço na Ré.